O item de número 19, processo número 485005090201181, recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do auto de infração número 47 de 2013, que foi lavrado pela SFE e que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento de disposições regulamentares relativas à prestação de serviço adequado. Relatou o diretor Edvaldo Alves Santana. Isso é um caso que estava na pauta na semana passada e que retirei depois de um questionamento feito na sustentação oral, que tratava dos critérios para definição da dosimetria da multa, sobretudo no que diz respeito à abrangência. Não sei se a Procuradoria queria se manifestar, mas que eu não tenho intenção de ler tudo. Não, né? Ok. O questionamento feito... Bom, as não conformidades estão aí listadas. Era problema de manutenção em uma subestação, no caso a subestação Samambaia. O questionamento feito na sustentação oral era quanto à dosimetria da multa, tendo em vista que a SFE, estou no item 11, e vou ler. No que diz respeito à abrangência utilizada da dosimetria, conforme ressaltado pela SFE, está vinculada com a representatividade da subestação Samambaia em relação às demais subestações de furnas subordinadas à Superintendência de Produção Oeste. E ainda o fato de que as perturbações da subestação Samambaia podem ter repercussão regional em uma ou mais regiões geográficas, acarretando impacto sistêmico, afetando a malha principal de transmissão em 500 e 345 KV. O questionamento feito aqui na sustentação oral era que, em lugar de levar em conta as subestações de furnas na região, que aí tem um somatório da potência MVA dessas usinas, mais de quase 21 mil MVA, deveria ser levado em conta todas as subestações da região, inclusive de outras transmissoras. Conforme o entendimento da Procuradoria-Geral, referida a norma, conferiu implicitamente a competência discricionária anel para, em cada caso concreto, valorar a conduta de infratura e aplicar o valor da multa proporcional à infração cometida, respeitado, porém, o limite ali previsto. Impede-se adiantar que a mencionada discricionalidade não dispensa de motivação idônea. Aqui, no caso, a subestação salombar é essencial ao atendimento das cargas da região, além de possuir grande representatividade perante as demais subestações boordinadas da superintendência de produção S, motivo pelo qual o pleito de revisão do critério de abrangência não pode ser acatado. Por exemplo, se fosse uma subestação comparada com 3, 4 outras, aí eu acho que talvez tivesse razão a reclamação feita por FURN. Mas aqui, no caso, é uma subestação, parece-me, de 200 MVA, ou talvez mais, comparada com quase 21 mil MVA. Então, eu acho que, como esse critério vem sendo utilizado pela SFE para diversos outros casos, então eu achei que estava coerente. Aí tem diversas notas de rodapé dizendo o que foi feito. Bom, no decorrer da análise do processo, isso eu já tinha falado também antes, foi identificado que a empresa tinha menos de 20 inflações no decorrer do período, o que significa que por uma equação aplicada pela SFE, esse critério, que é o número de sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos, quando está na tabela, deveria ser 80% e não 100%, como aplicou a SFE para os dois casos. Essa é a razão da redução da multa, que antes era 4 milhões, para 3 milhões, somatório de 2 milhões e alguma coisa, com 1 milhão e alguma coisa. As duas multas, recalculando, refazendo a equação, chega em mais de 3 milhões e 100 mil reais, que é o novo valor da multa. Mas não que eu tenha alterado qualquer critério relacionado à dosimetria, e sim porque tinha um erro na aplicação de um dos critérios, portanto, um erro na aplicação da forma. Disposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer o recurso interposto por FUNAS, contra o AI-47, lavrado pela SFE, e dado parcial o provimento, de modo a reduzir o valor da multa, de mais de 4 milhões e 100, para 3 milhões e 135 mil 618 reais e 24 centavos, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Em voto com o relator. Em voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto por FUNAS, no sentido de reduzir a multa aplicada de 4 milhões e 171 mil, para 3 milhões e pouco mais de 135 mil reais. Próximo item.